Oi meus amores, tudo bem? Oi, a tia está aqui mais uma vez para passar uma aula muito legal para vocês e hoje a nossa aula é de aberto e fechado e para mostrar para vocês, olha só o que a tia colocou aqui na mesa, são alguns objetos que a tia vai abrir e vai fechar, tá bom? Para mostrar para vocês alguns exemplos e são objetos que tem aí na casa de vocês, quando vocês olharem, vocês vão lembrar da aula da tia Leude, olha eu lembrei que isso aqui abre e fecha, ok? Muito bem, mas antes de começar a nossa aulinha de hoje, nós vamos fazer uma oração, falar com o papai do céu, não é porque hoje é sexta-feira, é final de semana, não é? Muito bem, então agora nós vamos fazer a nossa oraçãozinha, tá bom? Falar com o papai do céu, coloca as mãozinhas assim, junta as mãozinhas, fecha os olhinhos e vamos fazer a nossa oração. Papai do céu, quero te agradecer por mais um dia, quero te agradecer por tudo, pela nossa saúde, pela nossa vida, por estarmos bem, nos protegendo e nos livrando de todo o mal, amém, 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 amém atividade. E o primeiro objeto que a tia vai mostrar, olha só, crianças, quem sabe me dizer que objeto é esse aqui? É uma bolsinha, não é? Muito bem, é um estojo. E olha só, ele está aberto ou está fechado? Vamos lá, está fechado. Muito bem, crianças, olha só, ele assim, ó, fechado, não é? Agora vamos abrir? Olha só, ele aberto. Muito bem, olha se a tia abriu ele. Vamos fechar? Fechou, muito bem, olha só como esse estojo é um objeto que fica fechado e aberto, não é? A tia vai mostrar outra coisa, que abre e fecha. Olha só, é uma tinta, não é? Muito bem. E olha só, está fechado ou está aberto? Está fechado. Muito bem, agora nós vamos abrir. Olha só, é só girar, tirou a tampa, ficou aberto. Olha só, está aberto, não é? Agora vamos fechar. Muito bem, fechei. E olha só, o outro objeto que vocês têm aí também em casa, que abre e fecha. Olha só o objeto. Ele é uma, o que é isso aqui? É uma jarra, não é? Muito bem. Está aberto ou está fechado? Está fechado, não é? Muito bem, olha só. Agora nós vamos abrir. Para abrir, é só tirar a tampinha. Ó, abriu, está aberto. Agora vamos fechar. Fechou, muito bem. E temos aqui, olha só, quem sabe me dizer o que é isso aqui? É uma caixa, e é linda, não é? Essa caixa bem colorida. Muito bem, olha só. E ela está aberta ou ela está fechada? Vamos lá, ela está fechada. Isso mesmo. E agora nós vamos abrir. Olha só, é só tirar a tampinha. Ó, abriu. Isso, agora vamos fechar. Fechou. E aí, conseguiram pegar um pouquinho? Entenderam um pouquinho? O que é aberto, o que está fechado? O que é abrir, o que é fechar? Muito bem. E agora nós vamos para a nossa atividade. E para melhor fixação do conteúdo aberto e fechado, nós vamos fazer a nossa atividade, ó, da folha. Olha só qual a atividade de hoje, crianças. Essa daqui, ó. Pede para a mamãe colocar nessa página aqui para vocês, tá? Olha só. E eu vou fazer a leitura. Vamos lá. Atividade aberto e fechado. Pinte a caixa que está aberta. Crianças, qual a caixa que está aberta? Essa ou essa? Essa daqui, não é? Ela está aberta. Pois vocês vão pintar, olha só. Com lápis de cor, pode ser giz de cera, tá bom? Vocês vão pintar essa caixa aqui, ó, todinha pintar. A caixa que está aberta. E depois, risque com hidrocor a caixa que está fechada. Vocês vão pegar o pincel, ó, e vão riscar. Pode riscar a caixa que está fechada, ok? É uma atividade muito simples, legal e que vocês vão conseguir fazer. E a tia quer ver essa atividade lá no nosso e-mail. Enquanto você estiver fazendo a atividade, quando finalizar, a mamãe vai tirar foto e mandar lá no e-mail da nossa turma que a tia vai corrigir e dar, ó, nota 10 pra você. Ok, meus amores? Muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Beijos e até a próxima aula. Tchau!